Muito bem, voltando à nossa série de mensagens de cinco minutos, estamos aí falando sobre ser guiados, dirigidos por Deus, né? Através da sua palavra, obviamente, é um assunto do qual eu tenho uma paixão para poder falar, porque Deus quer construir a tua vida. E, obviamente, Ele não constrói sem a nossa submissão, sem a nossa entrega. Às vezes nós desejamos muitas coisas de Deus, a gente deseja uma vida melhor, a gente deseja ser bem-sucedido nisso, naquilo outro, mas, de fato, na prática, a gente não entrega a nossa vida, não entrega aquela área na mão de Deus, não se submete ao que Deus tem a dizer através da sua palavra, então não funciona. Então, veja, gente, se eu quero andar com Deus e é isso que a gente vem conversando, eu preciso seguir a sua voz, porque está escrito, Ele é o pastor, Ele vai adiante e nós seguimos a sua voz porque reconhecemos a sua voz. Então, nós estamos, nesse momento, falando sobre os elementos que promovem proximidade. Eu preciso estar próximo o suficiente de Deus para reconhecer e entender a sua voz. Então, quais são os elementos que promovem proximidade? Falamos do primeiro no vídeo passado, falando sobre, exatamente, manter um espírito humilde e contrito. É fundamental, é o espírito próprio, é um espírito ensinável, é um espírito corrigível, é um espírito que se entrega. E agora, eu quero falar sobre essa segunda atitude que promove proximidade, que é eu e você, gente, manter viva uma vida de oração, ok? Eu não quero falar de esquemas, eu não quero falar de muitas pessoas dizendo assim, pastor, só a oração da madrugada que funciona. Gente, Deus é uma pessoa, imaginei, eu tenho um relacionamento com a minha esposa, eu agora só decido falar com ela às cinco da manhã, meu Deus do céu, e durante o dia? Ela vai ficar desesperada, não, às cinco eu quero dormir e tal. Não, não, eu programei algo, eu não posso ser rígido. Eu entendo, gente, que o nosso devocional com Deus é importante. Eu não estou aqui chutando essa barraca dessa maneira, mas eu quero te falar que ela é muito mais do que isso, ela é uma pessoa do qual está em mim e o tempo todo eu posso falar com ele. Então, eu tenho que encaixar a minha vida a manter isso, né, de maneira viva. Manter isso de maneira viva é algo real, eu faço de coração, certa ocasião, Jesus falou assim, olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, o que Jesus estava falando? Olha, eu estou fazendo uma porção de coisa do ponto de vista exterior, mas meu coração está ligado em outras coisas, eu estou ligado em Deus, não vai funcionar. É de dentro para fora. Entende, gente? É um reconhecimento consciente da pessoa de Deus em nós o tempo todo. Obviamente, você tira lá um momento que você vai ficar só com ele. Quando você decidiu que é tal hora ou aquela hora, não tem problema nenhum. Mas eu quero te dizer que o que é mais importante no que eu estou te falando é manter uma continuidade viva de oração, é manter vivo um relacionamento contínuo com Deus. À medida, preste bem atenção, que o nosso relacionamento com Deus cresce, veja bem, com maior facilidade, nós vamos reconhecer a sua voz e a sua direção. Então, você vai crescendo no relacionamento com ele, você vai identificando com maior clareza e vai reconhecendo que é a voz de Deus. É simples assim, é maravilhoso. Então, uma vida viva de oração também desenvolve esse outro lado. Isso é que é legal, esse conteúdo do ouvir de Deus, porque a gente tem muito esse entendimento de oração e a gente fala uma porção de coisas para Deus. E na hora que ele vai falar, que é a hora que eu preciso ouvir, eu só tenho a minha parte desse diálogo. Seria um diálogo, né? Seria algo que eu apresento, falo para ele e a parte de ouvir. A parte de ouvir dele, eu considero a parte mais importante. Nós precisamos desenvolver esse lado de constantemente estar ouvindo a direção de Deus para a nossa vida, ouvindo o toque dele, ouvindo a sensibilidade daquilo que ele mostra para mim e para você, ok? Dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, caso você não tenha se inscrito, e por favor, deixe um comentário, porque é importante para todos nós. Um abraço.